Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. E a Rádio 31 de Março também abre um espaço para a religião católica. Todos os dias tem um momento de meditação. E uma vez por semana, aqui vem o seu Ângelo Bizaya, que todas as segunda-feiras fazerem o seu momento de reflexão. Quanto tempo, quantos anos já foi que o Senhor faz esse momento de reflexão, seu Ângelo? Oito anos. Oito anos aí levando a palavra de Deus para os ouvintes aqui da Rádio 31 de Março, né? Isso. Oito anos que eu estou aqui com a graça de Deus. Venci tantos obstáculos, mas eu nunca falhei, porque sempre achei que é muito importante manter esse ensinamento, porque o próprio Jesus falou, a Méssia é grande, poucos são os operários. Então, muita gente para ser evangelizada e poucos que evangelizam. Então, de coração e alma é que eu faço esses programas para atingir muitas pessoas que nos ouvem através desse meio de comunicação. Isso aqui, a escrava do Senhor, faça sem mim segundo a vossa palavra. E como que o Senhor começou, que foi um convite da Igreja Católica? Como que é? Porque o Senhor faz muitos anos que está aí como ministro também da Igreja, né? Como que foi um convite da paróquia, do padre? Como que foi? É, o padre, um dia, ele, numa reunião, ele pediu quem podia fazer o programa na rádio. Diversas pessoas levantaram e falaram que vinha assim. E uma dessas pessoas fui eu que me prontifiquei. Daquele momento, há oito anos atrás e em diante, eu nunca mais deixei de fazer este programa na rádio. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Deus. E eu vou ter muita alegria se eu souber que muitas pessoas estão me ouvindo, porque sempre quero que Jesus, ele seja mais conhecido, mais amado e mais vivido por todas as pessoas. Para quem puder, não deixa de assistir todos os dias da semana, inclusive o dia que eu faço o programa. E aí, seu anjo, que Deus abençoe cada vez mais o Senhor, que o Senhor possa, durante muitos e muitos anos, estar levando a palavra de Deus. Reza para que eu possa continuar nessa alegria, nessa disposição e essa vontade de fazer, e repito mais uma vez, que esse Jesus seja mais conhecido, mais amado e mais vivido por Deus. E aí, seu anjo, que Deus abençoe cada vez mais o Senhor.